Eu sempre soube que um dia De voltar É zero em um milhão Se eu fui, não volto mais Vou ter que desenhar Vontade, eu preciso entender Se eu fui, não volto mais Vou ter que soledrar Nem a ódio, não É Cê nunca soube o valor que eu tinha Só percebeu depois que me perdeu Se me perguntam como anda a vida Tá melhor sem você Insiste em procurar Tá querendo atenção Tá querendo atenção E a chance de voltar É zero em um milhão Se eu fui, não volto mais Vou ter que desenhar Vontade, eu preciso entender Se eu fui, não volto mais Vou ter que soledrar N-A-O-T-I-O-N-O É muito fácil dizer Que tá sentindo saudade Espero que esteja doendo Perceber que é tarde Se eu fui, não volto mais Vou ter que soledrar Vou ter que soledrar Bem melhor Sem você Eu Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Vontade, eu volto mais E se eu fui, não volto mais Se eu fui, eu vou ter que dar Se eu fui, nós se eu tiver